Eita milênio rapaz, vamos milenar, sou o que rapaz? Me manda, me manda, sou tua fã, gostei meu amor, beijo linda, tchau. Mar Doce, olha o gordinho com a imunidade lá assim, olha, na peijoada do zumbi do dia 27 de janeiro, lá no nosso Palazzo Eventos, nós vamos ter a Mar Doce, aquela água que você toma, aquela que tem a tampinha vermelha, a melhor água do Maranhão, uma das melhores águas do mundo, em Guaíba, quatro fontes maravilhosas, né, não? Cadê a nossa Sky? O nosso amigo Michel tá preparando aí um outro, tá preparando aí um outro VT, né, uma outra promoção pra você, para o... Agora, você sabe que o atendimento WhatsApp é esse daí, ó, 9,9130, 9,930, ó, eu quero, eu quero ter uma assinatura da Sky pra dar de presente pra minha mãe, pra meu pai, pra meus irmãos, pra minha família, pra pegar tudo quanto é campeonatos estaduais, para Brasileirão, para Taça Libertadores da América, é, 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 Sul-Americana, tudo você tem na Sky, então você vai ligar agora para 9,9130, 9,930, anotou? 9,9130, 9,930, fale com um dos telemarketeiros do meu amigo, Michel Gonçalves, é, não? Vamos mostrar as cartas, mais rápido, chegando mais rápido, deixa eu ver aí, sou o Maxi Taylor, de Iguaíba, tô ligado na difusora, olha aí, epa, todo invocado, cheio de balões aí, né? Tá parecendo um pavão, menino, voa pavão, voa pavão, ha, 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 A gente leva ao ar uma notícia dessa natureza Olha aí, ó Geração de empregos formais em outubro Superou mais de 76 mil vagas E bateu recorde em 17 Vamos lá, Brasil! Olha aí Outubro foi o melhor mês na geração de empregos Não só em 2017, mas nos últimos 3 anos 76.599 trabalhadores conseguiram uma vaga Com carteira assinada no mês passado Em todo o Brasil Foi o sétimo mês seguido com saldo positivo Na geração de postos de trabalho No total foram abertas até agora 302.189 vagas em 2017 Segundo o ministro do Trabalho As contratações foram feitas principalmente Pelo comércio, a indústria de transformação E o setor de serviços Na opinião de Ronaldo Nogueira O aumento de postos de trabalho Consolida e potencializa as políticas Adotadas pelo governo federal Nós já começamos a comemorar E ver que os resultados São efetivos, eficazes Naquele propósito fundamental Que é a geração de emprego Você não distribui riqueza sem emprego A melhor forma de distribuir renda É através do emprego Não há justiça social Melhor do que o emprego De acordo com o ministro do Trabalho Nos próximos meses O número de vagas abertas Deve ser ainda maior Já que alguns setores Planejam investimentos Para aumentar a produção Como a indústria automobilística Que pretende investir 15 bilhões de reais Em novos projetos Modernização de fábricas E desenvolvimento de produtos Também são esperados investimentos No setor da construção civil Ronaldo Nogueira também disse Que com a entrada em vigor Da nova legislação trabalhista Que regulamentou o teletrabalho Ou home office A jornada parcial E o trabalho intermitente A expectativa É de que milhões de vagas Sejam abertas Nos próximos dois anos Principalmente nos setores De hotéis Bares e restaurantes Eventos E no de tecnologia Da informação Parabéns Cadê a nossa Espuma Flex Espuma Flex Está com promoções Maravilhosas Para o Natal Para o Novo Espuma Flex Olha que sofá lindo Uau Quem que não quer 1999 Olha aí cara Tu está doido Cara Legal demais Ali no retorno do calhau Só tem coisa linda Na Espuma Flex Prime Prime E outras espalhadas Operação de rebocadores A primeira empresa Pioneer linda Qual foi o internacional Marítimo Não é não Isso é uma empresa De respeito Credibilidade E que as pessoas Batem palma Batem palma Pioneer linda No mercado do Maranhão Da Bahia De São Paulo Não é não E cadê a nossa As nossas Casas Vidal Casas Vidal Casas Vidal Ligadinha com a gente também Casa de presente Não é não Para você curtir As coisas boas da vida Do jeito que você gosta Do jeito que você é Casas Vidal Mais rápido chegando De onde vem isso daí De onde vem Valquere do São Cristóvão Estou ligadinha em você Que legal Valquere do São Cristóvão Olha a partir de amanhã Nós queremos receber Muitos vídeos Para saber como é que está chegando A nossa programação local Da Difusora Em toda a grande São Luís E no interior do estado Tá bom? Vamos lá Quer mais? Mais galera chegando Vamos mostrar a galera Vamos dar um tempo para a galera Mãe filha Não manda nome Vamos mostrar Vamos lá Vamos bombar Aqui não para É zap zap Aqui direto Zé Cirilo Manda Manda um alô Para mim De Palmeirândia Alto do amor Em Palmeirândia Olha aí Está vendo? Palmeirândia Olha A gente pede perdão Dos outros municípios Que chegam Mas é muito zap Vem lá